Irmãos unidos, irmãos brothers, parsas, juntos e misturados, foram presos também, juntos e misturados. Foram presos por tráfico de drogas, na boca de fumo. E o que desencadeou a polícia chegar no local, chegar até eles, foram ameaças que eles estavam fazendo a vizinhos do bairro. Vamos ver. No ano do último sábado, a polícia civil fechou uma boca de fumo comandada por dois irmãos. Os dois foram presos com 10 quilos de maconha pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, o DEFRON, na Vila São Francisco, em Dourados. De acordo com o boletim de ocorrência, a DEFRON recebeu diversas denúncias de que os dois irmãos estariam comercializando drogas e ameaçando a vizinhança que estava sendo incomodada com a situação. A população, ao reclamar da aglomeração dos usuários nas imediações, era ameaçada, sendo que os irmãos diziam que se a polícia fosse acionada, não sobraria nenhum vizinho vivo. A DEFRON apurou que esses indivíduos já possuíam antecedentes criminais, de tráfico de drogas, furtos e posse de arma de fogo. E haviam se mudado recentemente de Carapó para Dourados e, desde então, passaram a comercializar os entorpecentes. Diante disso, no sábado de manhã, ao apurar que os investigados haviam recebido uma remessa de drogas a ser comercializada no fim de semana, a DEFRON foi até o imóvel e apreendeu diversos tabletes de maconha, que pesados totalizaram 10 quilos. A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo decretado duas prisões preventivas. Esta ação faz parte da Operação Oros, que segue realizando atuações em todo o estado aqui de Mato Grosso do Sul.